Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Uma mulher conhecida como Marina Silva de Manaus, por conta da aparência com a política brasileira, foi pega de surpresa por uma postagem da super popstar Madonna. Em um bar de Manaus, a amazonense dançou e dublou a música Holiday do Sucesso Mundial da cantora Madonna. Ao ver a gravação de Marina Silva de Manaus, Madonna repostou o vídeo da ilustre amazonense com uma legenda especial. Abre aspa, em Pus Ruins Sem Esperança, coloque a música para tocar e dance, fecha aspa. Marina Silva de Manaus tem quase 30 mil seguidores no Instagram e a publicação de Madonna está repercutindo nas redes sociais. Para mais informações, você pode obter no link embaixo, na editoria de cultura. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.